Pimentel de Godói, em seguida, Sr. Rodrigo Prieto Rocha. Boa noite, sou a aparência, sou testemunha ocular das enchentes de 1960 e 1970. Digo aos senhores que nós estamos tratando de um assunto vital para a sobrevivência desta cidade. Não se trata apenas de uma barragem, trata-se da sobrevivência desta cidade. Nas enchentes de 1960 e 1970, a água refluiu dos fechos para cá. A água não desceu de Monte Alegre, a água foi acumulando nos fechos que não davam passagem e veio refluído. Inundou a frente de coqueiros, inundou ali onde hoje está o Friboi, depois inundou onde está o São Dimas, inundou o Matírio, inundou onde hoje está a IP, inundou o São Dimas, inundou a base toda do Camandonga. E isso foi com aquela barragemzinha do Jacobs. Dizem que hoje esta barragem passará seis metros acima do Jacobs. A água vai ficar parada até o São Dimas ou até o próximo São Dimas. Qualquer enchente desse nível de novo, e ninguém pode prever o futuro, destruirá a economia desta cidade. Se essas indústrias que estão à pera rio forem inundadas, a economia desta cidade desaparecerá. Nós podemos ir embora daqui. A cidade acabou. Bom, não estamos discutindo aqui a construção de uma barragem. Nós estamos discutindo aqui a sobrevivência desta cidade. Não preciso falar nos outros inúmeros inconvenientes, porque os meus oradores antecessores já falaram. A cidade não ganha nada com essa represa. Tem 56 impactos ambientais gravíssimos. É uma represa de oitava categoria, porque é feita com barragem de terra. Aí! E como compensação, me parece que acenaram, numa das reuniões, construir outra barragem de terra acima da cidade. Essa é para acabar mesmo conosco. É para não avançar, não avançar, não parar e não ir nos olhos. Muito obrigado.